Entramos aqui na Assembleia Legislativa, na fundação do Movimento Os Verdes, o conhecidíssimo Nelson Vasconcelos, ele que é membro do Partido Verde, já concorreu a governador e a prefeito de Porto Alegre. Nelson, a gente está vendo aí que tu tinha razão, né? Tu tinha razão. E gostaríamos, assim, de uma palavra tua aí em relação às questões aí, o aquecimento global, né? Tudo que está envolvendo o meio ambiente aqui do nosso Rio Grande do Sul e do mundo, né? Miconga, agora que são de dois ou três dias, estive na rádio Bande, num programa tipo polêmica lá da Bande, que é Bande pela Manhã, e ali nós estamos de quatro pessoas que, de certa forma, estão vinculadas ao meio ambiente. Era o Ponte, não, Raul, o outro, o deputado Adilson Troca, mais um rapaz da Engie Flor, e aí fizeram uma pesquisa, e a favor da plantação de eucalipto no Rio Grande do Sul, praticamente iniciou com 80% da pesquisa a favor, dizendo que estavam muito rudes aos métodos de liberação das licenças. Depois que nós começamos a falar, graças a Deus, esse vínculo começou a melhorar, nós chegamos a mais de 50% já contra. Porque, na realidade, não é o problema do eucalipto com o ser vivo, o problema é o quadro todo, eles falam em 3% do Rio Grande do Sul. Mas quem é que vai se fiscalizar isso? Não existe uma licença, quando nós não conseguimos fiscalizar a Secretaria de Segurança Pública, nós não conseguimos fiscalizar a criminalidade, vamos fiscalizar agora a expansão do eucalipto em todo o Rio Grande do Sul, vai terminar, vai desfigurar completamente com o nosso ambiente, vai impor um novo tipo de... A biodiversidade vai ficar completamente aturdida, quer dizer, pessoas, como falasse há pouco tempo, o Hudson Berg, estão se virando, vendo esse quadro todo do nosso pampa, o bioma pampa, transformado agora. E então se fala, às vezes, que isso aí é para melhorar a situação financeira do Estado. Meu Deus, ela até pode melhorar durante um tempinho, mas daqui a um pouco a desgraça vai ser tão grande, porque precisa colocar até elementos para evitar a degradação dos nossos mananciais. Porque para limpar a celulose dessas pampaqueleiras, é colocada aqui a dioxina, que é aquele elemento amarelo que se colocava no Vietnã, para desfolhar imediatamente e encontrar os veticongues. Aquilo se usa para branquear a celulose. E esse material todo vai ser despejado depois dos nossos mananciais. Então, as pessoas parecem que não estão sentindo isso na pele. E as coisas estão acontecendo. Graças a Deus, parece que o povo abdita que vai nos ouvindo, ele vai tomando mais cuidado. Agora estão saindo pessoas influentes da FEIPAM e da SEMA, do Secretário do Meio Ambiente, em decorrência de não autorizar esses licenciamentos. Quer dizer, quem não se prestar para favorecer a degradação, não vai poder ocupar cargo. E é o que nós estamos sentindo nesse governo. Nelson, é bom lembrar também que além de advogado, tu é? Eu sou licenciado, sou bacharel em Ciências Físicas e Biológicas pelo Ministério. Nelson, e politicamente, como é que tu está prevendo aí? Tu pretende concorrer a algum cargo agora em Porto Alegre? Como é que tu está vendo isso? Eu venho notando. Eu estou agora com quase 62 anos. 62. 6.2. E eu acho que seria a vez de nós trazermos mais jovens para esse movimento, porque é deles, estão sentindo na pele agora, todas as porcarias que nós fizemos e estamos deixando para eles. Esse aquecimento global é culpa nossa. Então, nós temos que trazer esses jovens para eles poderem melhorar essa coisa que não são deles. Eu estou querendo lançar, pedir já para eu lançar, o Matheus, vereador em Porto Alegre. Eu vou dar um apoio a ele e continuar falando em todo o Rio Grande do Sul, como eu venho falando, nessas rádios, em canais de televisão, pregando o ambientalismo, pregando a verdadeira religião, porque amar o planeta Terra é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é muito importante, nós todos temos que alertar para esse lado. Ou nós protegemos agora, ou nós preservamos agora, ou não tem história para contar. As coisas já estão acontecendo. Ok, muito obrigado, Nelson. Eu te agradeço a sua oportunidade, Miconga. Fico assim todos os dias, rezando até, para que esses trabalhos que você vem desenvolvendo no Vale do Rio dos Sinos sejam levados cada vez mais a gente. Eu soube que a introdução desse sistema do problema do Rio dos Sinos fosse tudo que desse início a levar a primeira comunicação ao Ministério Público. Isso é muito importante para todos nós. Parabéns, Miconga, pelo teu trabalho. Que bom ser teu amigo. Um abraço. Obrigado. Obrigado.